Fibana, docaebs, véi O Jackal e o Glass tão entrando pelo W O Jackal já peguei, já... Tunei o bobão O Glass vai me fuder, véi Puta, eu tomei no cu aqui Sabe quando o cara joga top-dip e ele fala que tão entrando pelo W, né véi É, nerfada é meu peru, véi É nerfada mesmo, é nerfada mesmo Ô louco, véi Mano, meu jogo logou pra cacete por causa da Smoke Caralho, o game me salvou muita vida Caralho, Smoke jogou meu FPS pra... Oito Que? Olha meu FPS, irmão Que tá acontecendo? É esse mapa aqui, bem renderizado Que eles fizeram Vou derrubar aquela câmera Sai de mim Sai, vai do meu drone Sai Ah, trouxa Já subiu, já subiu Tem dois na escada, dois na escada É o maluco que fica invisível É, um que fica invisível e o maluco que... Ô louco Calma, você tá brabo, você tá brabo, véi Tem mais um Mais um, mais um Mais um, mais um Mais um, mais um Ah, eu tô se imunizando, meu drone Cacete Uh, achei que fosse morrer Não, vai roubar Ah, eu não acredito Ah Roubou Roubou É, foi mesmo Ah, mano, eu esbarrei no botão aqui, joguei filha, puta, entreguei a paçoca Caraca, velho Ah, alguém pegou a minha câmera Deixa eu pegar ela, eu mesmo Eu sou zica Te vi, te vi, amigão Você acha que eu não te vi? Eu sei que você tá aí Beleza, tem um maluco marcando a janela aqui Ah, tomei O maluco já entrou Entrou, entrou pelas costas Puta, eu nem vi Isso é hora de ver mensagem no WhatsApp, gente Ô, Drizzy Você viu o nome do Ted No nosso time? Pé de pano Pé de pano Pé de pano O nome mais criativo de cavalo da internet brasileira Ah, verdade O Drizzy fica pegando o meu pé porque eu chamei o meu Ah Não, o Patinho pode chamar o cavalo dele do que ele quiser na Red Dead Ele coloca o nome de pé de pano em todos Não, é pé de pano, teve o pau de pano, o pano de pano Aí acabou Pano de pano, ótimo Carabele Oxi Oxi Como que eu caio na Claymore que eu to entrando, velho? Eu saí Ah Nossa, não vi, velho Ai foi de brejo Que isso, man Ai ai, ai ai, to com medo Tu ascou, mano Ué, opa, Tiff Isso Caralho Opa, Tiff, não Desculpa Ai, tinha do... Mano, os caras tavam vindo colado Glass vindo, glass vindo, glass vindo, abrindo Ah, Ash, Ash e garage, Ash e garage Mano, os caras tavam muito colado, velho Eu não botei fé, mano Era pra ter matado os dois se eu não parar de atirar, velho Caralho, eu to péssimo pra jogar C4, mano, tô sendo imbecil Tem mais um garagem Tem mais um garagem Não esquece, hein, Ash e garagem Tá A Ash ta miada, hein, mano Circulei, to corredor, to salão principal Agora só Cozinha, deitei Ah, roubei, desculpa Não tem problema não, não tem problema não, mano Tá ali, tá ali, tá ali, velho Boa, Natal Driss, eu vi um laser na garagem, mano Ah, tem uma ela, Driss, tem uma ela, Driss Na beirada, na porta da garagem ali Vai, vai rápido, ela tá de costas Se for rápido, ela tá de costas Ela tá bem no cantinho, ela tá de costas pra você Parece até que ela tá FK, ela tá parada É, pra esquerda, pra esquerda da porta grande Boa Eu vou abrir a ela dela aqui Então, ó, a mira tá aqui Abri a mira, ela tá no meio do corredor Pinguei a mira Ai, troquei o drone na hora errada, não Caralho, ela tá desesperada, ela tá muito encurralada naquele cantinho ali, ó Outro choque Cagada A mira tá aqui, travada no cofre, desesperada atirando drone É muito ruim, mano Tá só aqui na garagem, mano Nossa, eu morri igual o bot agora Tá só ela aqui Na porta do cofre No cofre ainda, pinguei ela É essa mira, ela é muito, muito, muito ruim Tá desesperado atrás do drone aqui O rapro que é bom, porra, falei que ele é bom O maluco tá desesperado Não, mas ele não consegue acertar o meu drone nem o tempo Mano Caralho, velho Vou até pedir desculpa, mano Não vou não, coitado Ela não vai te ultar, não vou fazer isso não Não vai te tocar Ela não vai fazer isso não, ia ser muito tóxico Ia ser muito tóxico, mano O que que foi ter metade a frente? Boa Ah Dois mil anos depois Pô, a gente tá regaçando eles, hein 3-0, velho Iiiiih Ficou 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 forte Ai, que dor Ficou forte Ah, Cris Esse aí é o famoso... Zicada Ficou forte Ficou forte Ficou forte Ficou forte Ah, que dor Ficou forte Não confia no poder da zica, velho A gente tá regaçando eles, hein 3-0, velho Ficou forte Uh, igual nerd Aí compensou a zicada, hein Ai quitou Aí compensou Obrigado, meu amor Ai! Ai que demônio! Eu vou voer Tô um jovem Caralho, tomei um varado da garagem 2 aqui, que nem vi de onde veio mano Os caras não vão tentar termitar não É, parece que é a garagem 2 aqui hein Ah, peguei Haha, caralho, será que eu não esperava essa? Don't you cry Eles pegam minhas câmeras ai Eu tô jogando com a bunda, eu tô jogando também Ah Não, eu vi a f*** Cara, eu não atirei em ninguém Só tomei uma bala na cabeça Não, velho Repare Esse maluco ai mesmo O maluco ta aqui, um corredor comigo Vou ter que arrumar meu mic Ah, nem fudendo Meu Deus Mano, cocaína ta livre Eu quero entrar pra plantar hein Não tem ninguém cocaína nem banheiro Tem invoque, já calçou Peguei um Tem banheiro não, certeza? 100%? Certeza Calça 100% efetiva? Pera que eu vou ler o que ta aqui em cima Pera, ajuda o adornar aqui nerd Porque eu peguei um mirada, eles sabem que eu to ai em teoria A parede aqui do lado ta quebradinha Ah, puta que pariu Aqui em cima nos três Ó, tem eco, tem eco Drone do eco circulando aqui, drogas Vamos lotar o... Eu to com medo desse drone do eco só o nerd Pera ai Pera ai O eco ta ali, o eco ta ali na frente Ta mirando a janela, ta mirando a janela Pinguei ele Nem fudendo O brigi tava em cima nos três, não sei se ta mais O Bendy ta meio atrás Ele ta mais Olha, o bendo pegou Ta ali nos lados da porta Ta na parede de madeira da direita, na direita Peguei Será que é o defensor pra mim, Drice? Vai na metralha pelo amor de Deus, galera Oh, shit Me e a... Me e a Ash O que foi que eu fiz com a minha vida, jesus? Nossa, que azar, velho! Eu não pensei que tinha dois ali, mano. Tô preocupado com esse cofre aqui só. Acho que eles tão viram por trás, hein? Boa, Drizinha. Esse lado aqui eu aprendi agora no último rush, velho. Segura esses caras aí que eu não existe. Pode deixar que ela não vai cair não, mano. Olha, firme. E eu... Bem feito. Só piada de qualidade, né, pessoal? Boa, abriu outro aqui, nerd. Segura aí. Tá, tá, tá. Eu vou dronar, peraí, Drizinha. É muito alto espaço nesse lugar, velho. É aqui, tá no suporte. É aqui, tá no suporte. Eu tenho que ter celular aqui. Eu vou dronar, peraí, Drizinha. Destruí aqui. Tem dois caras na nossa frente, peraí. Tô vendo. Desceu, o Lesson desceu. Vamos jogar em granada aí, vamos jogar em granada. C4 é o último fantasma. Passou um cara correndo lá dentro, na direita. Eu casto. Vamos botar? Eu preciso de cover. Ah, me pegou. Pegou? De onde? Lá de dentro, lá de dentro. Tá na parte lá dentro. Circular entre os bombes. Na direita, na direita, nerd. Aí, nessa parte na direita aí, ó. Aí, aí. Boa. Segura, segura. Boa. Boa. Marca cruzada. Tá aqui, tá aqui. Agora, já morreu. Ah, é, é. Aí, aí deixou vazar, aí deixou vazar, gente. Criar falada, não. Não matei. Não matei. Olha. Aí vazou. Eu não sabia que eu tava de defuse, por isso que eu enfiei com defuse lá no bomb, mano. Na hora que o Patif morreu, eu fui dar bala na Valk, velho. Nossa! Eu não sei como eu não tirei que ter capítulo a verdade. É que eu desviei, né, mano? Sou bom. Os cara implica com o meu laser, deixa o meu laser, velho. Eu gosto de avisar onde eu tô, mano. O laser é mó bom, mano. Hipfire funciona mó bem com o laser. Ó o bug embaixo. Nossa, como esse cara... Nossa, cada um do campo embaixo. Tudo embaixo. Os cara implica com o meu laser, achei o meu laser, velho. Eu gosto de avisar onde eu tô, mano. Aí, ele entrou, rushou, rushou, galera, rushou. Tá pingado ali, ó. Eu tô muito medo, eu tô muito medo. Ah, joga muito essa galera, cara. Nossa. Icarela. Nossa. Ai, é só no... Eu tenho pré-fire na torre... Não, não, não. Negócio ali. Muito ruim. Só no fogo pré. E aí... Pegou a funktioniert �로iroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiro.